Com um jeito um pouco diferente de assaltar, um homem agiu nesta madrugada na região central da cidade. Cavalgando, ele tentou roubar dinheiro de uma mulher que passava pelo local. Sem sucesso, foi surpreendido pela polícia. Um rapaz aí, ele utilizou uma modalidade de furto, chamada aí o cavalo louco, e utilizou como meio de transporte de fuga aí um cavalo, né? Então ele primeiro fez, cometeu esse crime aí com uma moça, né, e se evadiu num cavalo. E veio através da justiça do Lino Kubitschek e chegou, se aproximou aqui no Engar, o local onde ele abandonou este animal e adentrou aí ao parque. É um indivíduo conhecido pelo apelido Vulgo Zóio, e a gente ainda está procurando ele aí nas proximidades. O que aconteceu foi há um tempo atrás, né, ele efetou disparos contra a nossa viatura do serviço de reservado, né, e ele se evadiu aí para o Mato Grosso, e agora ele voltou aqui para a cidade de Maringá. Então é uma pessoa que nós procuramos aí, vamos encontrá-lo, se tudo der certo. Ao perceber que cavalgando o rapaz não conseguiria fugir da polícia, ele parou com o animal aqui nas mediações do Parque do Engar, abandonou o cavalo, pulou o muro do bosque e fugiu pelo mato. Sobrou então para a polícia resolver a situação do cavalo. Segundo o delegado, esta modalidade de roubo não é muito comum, mas vem sendo usada como uma alternativa para a prática de crimes. Ele pode ser caracterizado como um roubo, realmente, porque a partir do momento que esse indivíduo estava usando um cavalo para aproximar-se de pessoas e, consequentemente, com o uso de violência, sacar objetos dessa pessoa, uma corrente, uma bolsa, coisa parecida, realmente caracteriza roubo porque ele está usando de uma violência, né, contra a pessoa. Agora, não é uma situação muito comum. Não é comum, é um fato realmente esporádico que aconteceu em data de ontem, né. Ele não foi preso porque ele fugiu, se embranhou no mato, mas a polícia militar estava no encalço dele ali, né.